Quando você ouve falar em Liverpool, de imediato, o que é que lhe vem à cabeça? John, Paul, George e Ringo. Além, é claro, do mítico Cavern Club. E São Francisco de Paula. Além daquele jeitão típico e autêntico de cidade gaúcha, com certeza, o Lago São Bernardo. Mas o que é que Liverpool e São Chico têm em comum? Um festival todinho, dedicado à devoção dos Beatlemaníacos. E a partir de quinta-feira, dia 15, início de feriadão, com a cobertura da Beatcom TV, essa galera vai curtir a segunda edição do São Chico Beatle Weekend. O secretário municipal da Cultura, Turismo e Desporto de São Francisco de Paula, Rafael Castelo Costa, fala sobre o clima que já toma conta de São Chico. É um privilégio para nós estar a parceria com a Beatcom, transmitindo esse que vai ser um baita evento, fornecendo para nós também, para o pessoal da produção, uma internet legal, para a gente poder estar conectado com vocês, conectado com o mundo. Valeu, Beatcom, valeu a parceria. Muito bacana. Acompanhe pela Beatcom, acompanhe pelas redes sociais, acompanhe São Chico. É isso aí, é cultura, é música, é turismo. A gente está com tudo para fazer essa segunda edição aí da Beatle Weekend São Chico. E entre as mais de 20 atrações nacionais e internacionais, Diego Dias, E J. Gopner Não perca! Você vai acompanhar na Beatcom TV e curtir a segunda edição do São Chico Beatle Weekend. E até a próxima! E aí E aí